Esse aqui é um tutorial relativamente simples, mas é que eu tenho certeza que vai melhorar muito as suas produções. Eu acredito que você já viu esse outro tutorial que eu já publiquei aqui no meu blog, que se chama Dica Ninja para Melhorar Sua Masterização no Ableton Live. A ideia aqui é você pegar a música que você está produzindo e comparar com outras músicas já masterizadas para melhorar sua masterização. Mas essa outra dica de hoje também vai te ajudar a isso, mas vai usar o Tractor para você ter um parâmetro se a sua masterização está boa ou não. O Tractor, ele tem aqui, eu estou aqui com o Tractor aberto, eu vim nos Preferences, aqui na aba Mixer e você tem, na questão aqui do Level, você tem duas funções, Set Auto Gain When Loading Track, que isso significa que quando você carregar uma música, o Tractor automaticamente vai dar um ganho. Então, se a música estiver muito comprimida, com um volume muito alto, provavelmente ele vai tirar um pouco do ganho. E vice-versa, se a masterização estiver ruim, se ela estiver baixa, ele vai aumentar um pouco o volume. E aqui no meu, nesse caso, também estou deixando ligado o master limiter. Então, se você vier com um som muito alto, ele não vai deixar clipar, ele vai segurar. E eu acabo usando um volume médio aqui no Tractor, então raramente chego lá até o pico. Mas, o que é mais importante para isso, é esse Set Auto Gain When Loading Track. Vamos ver o que vai acontecer. Estou com quatro músicas aqui. Essa primeira aqui, Last Jeans, Death Jaguar Remix. Nesse caso, eu carreguei ela aqui, e ele veio e deu um Auto Gain de mais 7.6 decibéis. Até nesse caso, eu entendo bem, acredito que vocês estão conseguindo ver aqui na onda, a música está realmente bem baixa, então ele teve que dar um ganho realmente muito alto. Se fosse uma produção minha, eu teria certeza que a música estaria mais ou menos uns 8 dB mais baixo do que as outras músicas. Vamos carregar essa aqui, do Harry Chuchu Romero. Essa aqui, nesse caso, ele tirou um pouco do ganho, tirou um decibel do ganho. Então, provavelmente, ela já está muito comprimida. Se fosse uma música que eu tivesse produzido, eu teria a chance de abrir a master dela e tirar um pouco da compressão. Vamos ver aqui essa outra, Plastic Vision. Nesse caso, menos 0.5, então, outra vez, uma música muito comprimida para o padrão do Tractor. E essa aqui, agora ele pegou e deu mais 1.2 dB. Então, na verdade, funciona como uma referência, como uma ótima referência para isso. Até nesse caso, é legal você carregar, de repente, uma música atua aqui, uma que não seja atua aqui, e ficar até meio que trocando com o crossfader para você sentir o que a tua música está faltando. Nesse caso aqui, ele pode te ajudar muito com essa parte do volume e da presença. Mas não quer dizer que a tua música vai ter o mesmo brilho, vai ter a mesma presença do baixo. Obrigado. Obrigado.